Atenê, mais muitos importados, eles vêm da Itália? Grécia e Espanha, sem intermediários, importação direta. Importação direta, mas granitos também? Granitos tipo exportação, material calibrado, bisotado. A nossa qualidade é de deixar inveja no mercado, isso eu garanto. E forma de pagamento só? Tudo em três vezes, sem juros, aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive o ConstruCat. Podemos financiar em até 12 pagamentos, mas não se preocupem com isso, venham pra cá que vocês vão fazer bons negócios. O estoque, vamos mostrando um pouquinho do que eles têm, você vai vendo aqui, olha, as cores são maravilhosas, o acabamento, o brilho das pedras. Nós temos um dos maiores estoques de mármores importados do Brasil, mais de 30 mil metros quadrados. Uma grande variedade de cores, tamanhos e espessuras, mármores nacionais importados, granitos tipo exportação. Temos o Rossutrani, o Marrompapro, o Travertino Nacional, o Visônio, o Cerpejante, Carrara Grego. Eu não posso falar aqui porque eu não vou conseguir falar 0,001 do estoque. Então me dá um 0,001 de exemplo aqui, vai. Vamos começar, olha esse Travertino Nacional como tá bonito. Você tá construindo, tá reformando, Travertino, esse é nacional? Esse é o Travertino Nacional. Aqui? Tá. Na medida 30,5 por 30,5, 53 e 40 metros quadrados em três vezes sem juros, é pra arrebentar a boca do balão. Vamos fazer o seguinte, como você não teve trabalho nesse aqui, é nacional, tá aqui na casa, mas você faz aquela negociação, compra um montão, faz o Travertino Nacional em quatro vezes. Só pra quem tá assistindo o Shop Tour. Meu preço tá esmagado, eu não posso fazer isso. Não, vamos, Solon, quatro vezes. Só pra quem entrar aqui na loja, pisou aqui e fala Shop Tour, depois decide, vai. Só no Travertino Nacional eu vou fazer quatro vezes. Porque realmente meu preço tá, eu vou acabar tendo prejuízo, hein? Não, não, quatro vezes. Prejuízo não, você vai vender mais. Tá bom. Isso é que é legal, a gente conversa aqui, faz isso. E ó, é na hora mesmo que a gente faz, a gente combina, não tem nada combinado, não combina nada. Você faz, na hora você vende mais, você ganha na quantidade. Tá bom, vou tomar prejuízo no produto, mas eu quero ter vocês com meus clientes. Não vai. Tá bom, quatro vezes sem juros do Travertino Nacional. Já vi, agora vamos lá no Quarela, rapidinho, vai. Quarela que é um piso. Quarela é exclusividade nossa no Brasil, ele é 95% de mármore ou granito, 5% de resina. Certo. Altamente resistente, mantém temperatura ambiente, tem uma grande variedade de cores, tamanhos, espessuras. É lindo de morrer, lindo, lindo, lindo. E é AT, né? É AT, alto tráfego, tranquilo aí. Alto tráfego. Loja, consultório, shopping. O que você quiser fazer com ele. Olha, o negócio é você passar aqui e conversar com ele. De segunda a sexta. Das nove às dezenove. Sabado. Das nove às dezessete. Domingo. Das dez às quatorze. Só um minutinho, eu preciso ressaltar, nós temos marmoraria própria. Ah, também, é verdade. Fazemos o que vocês quiserem com relação ao marmo de greve. Inclusive a colocação. Serviço de colocação e nos responsabilizamos pela obra do início ao fim. Interesse. Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. Telefone. 3666 8080. ATENÊ. Tchau.